Tem uma frase do Yang que diz, o mundo vai te perguntar quem é você e se você não souber responder, o mundo te dirá. Quando você não sabe quem você é, fica fácil acreditar em tudo que dizem sobre você. Quem? Eu? É um convite para você se questionar e explorar as infinitas possibilidades de ser. Vamos juntos? Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Quem? Eu? Onde o propósito é trazer pessoas, histórias, ferramentas, onde a gente consiga olhar para a nossa vida através de uma outra perspectiva, através de um novo olhar, rever alguns pontos da nossa vida. E hoje o tema, ele não é um tema fácil, é um tema que também não é muito leve, mas é de extrema importância. Então hoje eu tenho a honra de estar aqui com o Bruno, que é psicólogo especialista em relacionamentos e também ele deu uma aprofundada no tema narcisismo. Então hoje em dia ele tem esse foco maior nesse tema E muito obrigada por estar aqui topando falar desse assunto Eu já me envolvi assim com... já tive relacionamentos narcisistas, com narcisistas mas não na área amorosa, né? Na área de trabalho. Inclusive, me conta aqui se você já teve algum relacionamento se você conhece alguém. E eu vejo muitas coisas sendo ditas na internet que acaba ficando um assunto que é importante sim ser falado, mas precisa de algum... de um cuidado para não ficar saindo fazendo diagnósticos, né? E colocando rótulos nas pessoas, né? Então, antes de mais nada, antes de começar tudo isso Bruno, me esclarece assim. Todos nós temos características narcisistas. Somos narcisistas. Quando que isso vira um problema? Como que é? Legal, Tassi. Obrigado. Primeiro, um prazer estar aqui falando sobre um tema tão sensível e tão interessante para os relacionamentos que a gente vive hoje. Não só amorosos, né? Familiares, amigos, trabalho E sim, a gente tem traços narcisistas. Na verdade, a constituição da nossa personalidade da nossa autoestima perpassa por a gente lá na infância ser um pouquinho narcisista E se alguma coisa não sai como planejado em razão do estilo da criação, das pessoas cuidadoras o nosso psiquismo para se proteger cria como se fosse um personagem, que é o narcisismo Só que aí ele vem meio que com falhas, né? E isso faz com que pela vulnerabilidade do psiquismo como ele cria essas ferramentas nada funcionais para conseguir se proteger e isso a gente percebe nos relacionamentos como algo abusivo, nocivo, porque realmente, de alguma forma, destoa com o que a pessoa precisa Ela precisa se sentir amada, ela precisa se sentir valorizada, mas aquilo vem com uma forma muito acentuada como se fosse um vício. E aí, nisso, os comportamentos acabam não sendo tão interessantes para nenhum tipo de vínculo Nossa! Então é como se a pessoa criasse uma bolha que não corresponde à realidade e se comporta para proteger essa bolha O que a maioria das pessoas acredita é que o narcisismo é aquela pessoa que se acha incrível e é apenas isso Na verdade, lá na essência, o narcisista é uma pessoa muito vulnerável que, para se proteger, cria esse personagem, essa máscara, esse alter ego, digamos para que não enlouqueça de alguma forma E aí ele vai fazendo movimentos inconscientes e também inconscientes, ou seja, que ele tem intencionalidade para garantir que esse personagem nunca saia de cena É por isso que eles não acreditam que erram, nunca assumem culpa Porque fazer isso volta lá atrás e diz Olha, eu não sou tão bom assim, eu não sou tão amada assim E isso emocionalmente, psiquicamente, seria como se fosse a morte Então é muito difícil de uma pessoa conseguir sair, reverter esse quadro de um transtorno narcisista e enxergar a realidade, porque é uma coisa que dói muito Exato, o transtorno de personalidade narcisista não tem cura Ele tem tratamento com psicoterapia Contudo, dificilmente alguém com essas características, com esses traços bem acentuados consegue reconhecer que precisa de ajuda Então, dificilmente eles vão para a terapia Ou se vão sob muita pressão familiar ou do relacionamento Acabam tangenciando e projetando a culpa Continua sendo da família, da esposa, do namorado ou coisa do tipo Então é um transtorno que realmente é super difícil de conviver E difícil de reverter, assim, de trazer qualidade para essa relação E isso é muito importante, porque assim Um relacionamento de um narcisista, ele geralmente procura vítimas, né? Pessoas para se relacionar Que são dependentes emocionais Então ele acaba, são pessoas presas fáceis Pessoas que são muito vulneráveis e entram nesse jogo de uma forma inconsciente Que não percebe quando vê já está naquele rolo todo E fica muito difícil de sair Como que é essa dinâmica entre um narcisista e uma pessoa dependente emocionalmente? Eu digo que o narcisista, ele escolhe a sua vítima Por algumas características e que a maioria das pessoas tem São pessoas muito empáticas São aquelas pessoas que se doam demais Que querem sempre ajudar o outro Tem um espírito protetor ou de mulher maravilha Salvadora Exatamente Então, ou tem um histórico de dependência emocional Então eles toleram algumas coisas abusivas na relação Com receio de serem abandonadas ou serem rejeitadas E isso é um prato cheio para o narcisista Que precisa articular, manipular e controlar pessoas Que vão estar sempre cedendo aos seus limites Para agradar o outro Isso é muito importante Você falou, tipo, cedendo aos seus limites, né? Inclusive conta que se você se reconhece com alguma dessas características É muito importante trazer a consciência disso Porque é se reconhecer como dependente de um narcisista Porque o narcisista, ele é até mais fácil de identificar Mas o narcisista, igual o Bruno falou, não tem como mudar Não tem... Pode até ser que tenha Mas não é o foco Você não pode fazer nada por isso Então, assim, deixa de tentar salvar o outro E olha para você E olha para o seu processo Então, essas características que o Bruno falou São de extrema importância E o que você falou aqui É de ir além dos seus limites Então, de reconhecer o que é prioridade para você E o que não é Porque isso foi uma das coisas, assim Que eu vi que me aprisionou muito nesse relacionamento que eu falei Porque eu via a dor do outro Eu via que tinha um sofrimento Eu via que não era fácil para a pessoa E eu passava o pano Porque eu falava Ai, mas essa pessoa já sofreu tanto Ah, mas coitado Ah E eu não... Eu colocava a dor do outro acima daquilo Então, não era uma desculpa para me humilhar Não era uma desculpa para me reduzir Porque é muito mais fácil o outro se sentir grande Te colocando para baixo Então, isso não é saudável, gente Se você convive com alguém Que está te humilhando o tempo todo Isso é uma bandeira, assim Vermelha, gritante, neon Tipo, dizendo Não é assim Calma Isso, Tassi O que que acontece? A dependência emocional faz justamente esse movimento Tu fica tanto na angústia de ser abandonada ou rejeitada Que tu ultrapassa completamente os seus limites Então, tu vai tolerando cada vez mais Eu gosto de usar uma analogia, aquela do sapo Não sei se tu conhece Se tu joga um sapo numa panela com água fervendo Ele pula automaticamente Mas se tu coloca no fogo a água gelada E deixa o sapo ali E à medida que vai esquentando Ele vai adaptando a temperatura E aí vai aquecendo, aquecendo E cada vez mais se adaptando Chega um momento que ele morre Porque daí chegou na fervura É isso A gente vai tolerando A gente vai aguentando E por isso que as pessoas Que mais são resilientes Também são presas fáceis Porque assim Quando se tem um problema Uma crise Um maltrato Eles não Mas a gente vai virar o jogo A gente vai mudar lá na frente A gente vai conseguir passar essa crise E concretamente não É mais um ciclo de abuso De manipulação e controle Que o narcisista se aproveita Para justamente Manter ali a presa Presa E conseguir ter ali O seu suprimento narcisista Ou seja, né Sugar Vampirizar E drenar a pessoa Em todos os sentidos É isso Que você falou também É muito importante Porque é muito sutil Não é Ninguém vai se relacionar Com alguém que Humilha com você Desde o primeiro encontro Né É sempre O começo é maravilhoso É incrível E aí vão acontecendo Pequenas coisas Sutis E aí vai subindo A barra Do que você consegue Aguentar E Isso É um Por isso que é tão difícil De sair E pro externo É uma pessoa incrível Né Todo mundo Porque É um cenário Muito bem montado Né E acaba tirando As pessoas Que são a rede de apoio Né Que é uma das Das formas E a pessoa E a pessoa Ela se vê Sozinha Num Num circo Que não consegue Sair Né É difícil De sair Eu digo Que Existem três fases Né Do relacionamento Narcisista Primeiro É aquela pessoa Que chega E tu diz É minha alma gêmea Tudo bate Tudo que eu gosto Ela faz Me presenteia Me mima Me coloca Num pedestal No início Que é a fase Da idealização Então realmente Assim Tu nunca encontrou Uma pessoa Tão incrível Historicamente Não existem precedentes Só que é tudo Muito rápido Muito intenso Então a pessoa Diz que te ama Muito rápido Diz que jamais Sentiu a mesma coisa Por outra pessoa Muitas vezes Te pede em namoro Em uma semana Em um mês Te chama Pra morar junto Eu digo assim Muita calma Nessa hora E essa fase Da idealização Ela dura Muito pouco Porque A partir do momento Que tu já está Super apaixonada Entregue Ou confiando Muito na pessoa Começa essa parte Sutil de desvalorização Que começa ali Com as táticas De criticar roupa Começa a falar mal Dos amigos Começa a dizer Que tu começa A fazer coisas erradas O que antes Tu era perfeita Na visão da pessoa Hoje tu já passa A ser a que erra sempre E aí Tu vai deixando Pistas De que assim Tá, mas Essa pessoa Já foi incrível Lá atrás Então vou me esforçar Mais e mais E mais Pra ela voltar A me admirar E aí tu cede Cada vez mais Nos seus limites Tu perdoa Muitas coisas Imperdoáveis E isso vira Uma bola de neve Que acaba fazendo Com que tu Em algum momento Se veja presa Nessa teia De dependência emocional De dependência financeira Extremamente isolada Da família E dos amigos Destituída da tua própria Personalidade Identidade Tu não sabe mais Quem tu é Eu costumo dizer assim Toda pessoa Que me procura Em consultório Dizendo assim Eu acho que eu sou Narcisista A primeira A primeira pergunta Que eu faço é Mas tu acha Por que? Tu tá se identificando Com os traços Ou alguém te disse Ah não Alguém me disse E aí eu já descarto O diagnóstico De imediato Porque o narcisista Ele não vai me procurar Dizendo que é narcisista Então é isso É a dificuldade Das pessoas vítimas De terem compreensão Da realidade Percepção concreta De quem são Que acabam elas Sentindo como se fossem As narcisistas E essa parte De você ser É como se fosse Uma lavagem cerebral Aos poucos Tipo uma pessoa Te dizendo Uma vez Ah mas você É feia Você é feia Você é feia E isso vai aumentando De um nível Que você olha no espelho E você realmente Se questiona Quem você é E esse é um ponto Muito importante Assim que Em alguns momentos Eu achei que eu tava louca No sentido tipo Não é possível Que tudo isso tá acontecendo Como assim? O que que tá acontecendo? E se eu não tivesse Uma rede de apoio Muito boa Eu não sei Se eu conseguiria sair Porque é realmente Uma teia Muito grande E o que você falou também É que muitas vezes A gente começa A se relacionar Com a imagem que a gente É que vai me entregar Tudo que eu preciso E tem um espelhamento Também Que é uma tática Assim Que que a Tassi gosta Qual o estilo dela Que música ela gosta Tipo de comida Ela é mais caseira Ou mais festeira Então eu vou me nutrindo De muitas informações Que mágoas ela tem do passado Que traumas Que feridas E depois A pessoa narcisista Usa isso contra ti Então Aquilo que ela faz Pra te conquistar Depois vira uma arma Que ela faz Pra justamente Te ferir E te manter preso E foi muito interessante Também Que quando eu tava Passando por todo esse processo Eu tava lendo um livro E onde tinham cada etapa Igual você tá descrevendo Aqui agora Primeira etapa Segunda etapa E eu tava vivendo Tudo aquilo E eu olhei e falei assim Ah não Isso não é verdade Não Você fica confuso E aí Teve uma etapa Que eu li Ah não Isso aqui não aconteceu Não, não é E aí em seguida Aconteceu Eu olhei e falei Nossa Como que funciona Tipo Por que que é tudo Tão igual Por que que esse processo É igual De onde vem É uma escola Que as pessoas fazem Existe um padrão Comportamental Se a gente for olhar Nós somos humanos Viciados em padrões Então a gente acorda Escova os dentes Toma banho Toma café Vai trabalhar E no dia seguinte A mesma coisa E por aí vai Então narcisistas Pra terem O alimento ali Narcísico Do outro O suprimento narcísico Eles existem Algumas táticas Que funcionam socialmente Então por exemplo Sabendo que socialmente Boa parte Grande maioria das mulheres Tem o sonho de casar Construir uma família Com filhos E eu como uma pessoa Narcisista Sei disso Sei que a Tassi Deseja muito isso E eu vou me utilizar Então eu vou te prometer isso Como ninguém Então já de imediato No momento que a gente Tá se conhecendo Eu digo Nossa meu sonho É ser pai E aí tu sem falar nada Diz assim Meu Deus Eu encontrei o cara certo Eu tava tanto tempo Buscando uma família Um pai Pros meus filhos E esse cara já disse De imediato Deu match E aí isso vai te ludibriando E vai fazendo com que tu Não, mas ele disse lá atrás Que queria ser pai Então eu vou aguentar Ele prometeu que vai mudar Ele não vai fazer mais Então existem várias táticas Pra te manter presa A esperança de mudança Essas questões sociais Assim de preencher checklist Vou casar, vou ter filho Tudo mais, né Família margarina Outros pontos Assim questões De dependência emocional Dependência financeira Aspectos religiosos, né Como a gente entende O que é família O que é o casamento E etc e tal Eu falo mais do aspecto amoroso Porque é a minha área, né Mas é isso, assim O que se espera de um chefe O que é uma amizade Eu tenho que me doar Eu tenho que me entregar Como que eu vou brigar Com a minha mãe E com o meu pai Como que eu vou romper Pai, pra mãe é pra sempre Você precisa ser o filho exemplar A gente precisa honrar E tudo mais Então eu vou permitindo Uma relação abusiva Por meio desses aspectos Do narcisismo Porque a gente tem crenças Que nos impedem De dar um passo Assim, nos aprisionam De forma bem severa E, inclusive, também O mais comum Da gente se enxergar Na sociedade Inclusive nos filmes São relacionamentos tóxicos, né Então eu acho que a gente Não tem muita referência Do que é um relacionamento saudável E isso atrapalha também, né Eu digo assim Pensa comigo Assim, se você vai fazer Um processo seletivo Para o presidente da tua empresa Tu cria uma série de critérios Tu seleciona vários candidatos E vai eliminando conforme Não vai preenchendo requisito E isso precisa ser muito assertivo Contudo, em todas as pressões Nos relacionamentos A gente mergulha de cabeça Em piscina rasa Então a gente mal conhece A gente mal recebe afeto Mal recebe uma troca E a gente já se envolve Muito rapidamente Sem testar Assim, sem curtir Sem entender Se aquela pessoa Realmente é bacana Então eu digo que é isso A gente precisa ter Muito cuidado A gente precisa aprender A se relacionar E muito devagar Para se preservar Porque para cair na lábia De uma pessoa narcisista Eles são mestres Então acaba que realmente A gente precisa estar Bem atento Bem vigilante Então, partindo do ponto Que o narcisista É muito difícil De buscar esse tratamento E de salvar De melhorar Quem está se relacionando Com o narcisista Tá? Estou num relacionamento Com o narcisista Ou tenho um relacionamento Seja com mãe Num relacionamento amoroso No trabalho E agora? O que eu faço? A primeira coisa Tu não tem culpa Porque a gente Ouve muito isso Assim Mas eu não sei Se eu tenho culpa Ele sempre diz Que eu tenho culpa E aí Porque é isso É o papel do narcisista Incutir a culpa De todos os movimentos Sejam eles quais forem De que tu é a culpada Por isso E tu realmente Adesiva a isso E sai Se sentindo dessa forma Existem algumas etapas Importantes Fortalecimento emocional Tu entender que tudo Que a pessoa disse Sobre ti Te fez acreditar Sobre ti Não é verdade É como se fosse Uma construção De uma mentira Que foi contada Diariamente Até que ela se tornou Verdade pra ti Mas não Descola disso É preciso Independência financeira Assim Porque sair de uma relação Seja da casa dos pais De um relacionamento amoroso Se tem filhos Impacta muito mais Então assim Se não tem independência financeira Pense em construir isso A curto, médio e longo prazo Já vai se movimentando Estudando Buscando alternativas Existem algumas técnicas De proteção emocional Como por exemplo Limitar o contato O narcisista Ele se alimenta Das nossas emoções Raiva Tristeza Fúria De a gente querer justificar Não, mas não é bem assim Que aconteceu Não é isso que tu tá pensando Então quanto mais A gente fica instável Emocionalmente Mais ele se agrandece E mais ele utiliza Elementos contra nós Então quanto menos Tu oferecer De informação De munição Melhor Então ok Sim Não Entendi Vou pensar Vou ponderar Isso que tu trouxe Então quanto menos Tu mostrar E aí é técnica Da pedra cinza Tu manter um afastamento Emocional Pra tu conseguir Minimizar danos Porque enquanto Estiver na relação É isso assim Nunca vai ser Um cenário de paz Mas tu consegue Ir se fortalecendo Aos poucos Até que tu tenha Condições de se afastar É um Auto conhecimento Imersão de auto conhecimento Profunda Pra se fortalecer Em quem você é Pra deixar de acreditar No que o outro Tá te dizendo Constantemente De quem você é Isso assim Eu num relacionamento Com a Tassi Nós somos nós Mas existe um eu E existe um tu O processo com a vítima Do narcisista É isso Reorganizar o eu Novamente Eu costumo usar Duas analogias Em quem chega pra mim Pra fazer terapia A primeira delas é Tu chega pra mim Uma peça de Lego Pode ser uma casinha E aí o meu trabalho Vai ser Desmontar essa casinha Contigo Catalogar quantas peças Brancas, pretas, azuis Vermelhas, amarelas E depois te ajudar A reconstruir Um outro objeto Que pode ser uma casa Mas pode ser uma casa Diferente Pode ser um carro Um navio Um avião Então é Tu te reencontrar Nesse processo E a outra analogia Que eu uso é O autoconhecimento É como se fosse Um processo arqueológico Tu vai com um pincel Ali retirando Os excessos Encontrando os tesouros Aquilo que tu vai valorizar Potencializar E se apropriar deles Ao mesmo tempo Em que tu vai retirando As ossadas Aquilo que não precisa Tá lá Aquilo que foi projetado Em ti E que tu não precisa Continuar carregando Uma das Tem até uma história Que eu gosto muito Que é Por exemplo Se eu sei quem eu sou Se eu sei que O meu cabelo Não é vermelho Se você falar pra mim Ah, nossa Como o seu cabelo Tá horrível E tá vermelho Mas se eu sei Que o meu cabelo Não é vermelho Eu sei que Tá tudo bem Tipo O que ele tá falando Diz mais sobre Você Do que sobre mim Então O autoconhecimento Ajuda a gente A ter clareza Mas não é um processo Mas não é um processo fácil É um processo Você falou Minucioso Arqueológico Principalmente quando Por exemplo Pai e mãe É realmente muito difícil Porque foram anos Foram sua vida toda Ouvindo certas coisas Que não são fáceis Então Tem todo um Um jogo De você Achando que você Fazendo mais Você vai receber Esse amor Dessa pessoa Narcisa E não é verdade Não importa o que você faça Infelizmente Não tem nada Do que você possa fazer Que vai deixar Essa pessoa satisfeita De forma alguma Se tudo Tá quente Ela vai querer Que esteja frio E assim vai O que eu digo Assim Dentro do perfil A maioria das pessoas Tem um histórico De problemas De autoestima Que vai sendo Acentuado E reforçado Durante o relacionamento Narcisista Então é como Se tu nunca Saísse desse ciclo Vicioso De Eu nunca me acho Boa o suficiente Eu nunca me acho Bonito o suficiente Não acho que eu sou capaz E aí isso Vai te colocando Cada vez mais preso Porque Tu precisa De alguma forma Recomeçar A tua vida Então Todo aquele estigma De que eu não sou capaz Eu não sou capaz Também de recomeçar Então O trabalho Com quem É vítima De um relacionamento Seja ele qual for Com uma pessoa Narcisista É isso Vamos resgatar A tua autoestima Vamos Te trazer com clareza O quanto tu é capaz Mesmo que demore um pouco Mesmo que seja Um trabalho bem Ardo De formiguinha Um tijolinho Por vez Mas a gente chega lá É E um dos pontos Que você falou Que é muito importante É da culpa Porque Esse jogo De entrar De Nossa Mas como que eu deixei Isso acontecer Como que Eu deixei chegar Nessa situação Ou por que Que isso aconteceu Comigo São questionamentos Muito fortes Então Que a pessoa Começa A se sentir Culpada Por estar ali De não ter percebido Antes De ter se deixado Levar Então Então Isso Então isso é Então isso é muito importante De entender Que Tá tudo bem Passou Isso Tem vários elementos Por trás Tem questões emocionais Isso desse histórico De De falta De afeto E aí faz com que Aquilo que o narcisista Te ofereceu Tu acha que é incrível E aí tu fica preso a isso Existem questões De mudanças cerebrais Porque quando o narcisista Briga contigo Libera Adrenalina E aí tu fica Tensa Cortisol Que são hormônios Que levam pra depressão Ansiedade Quando ele Faz as pazes Depois que tu reconheceu Que tu é culpado Que tu errou Porque tu se humilhou Dessa forma Vem hormônios Como a ocitocina Que é do prazer E aí tu fica nesse looping Entre a adrenalina Que é ruim E a ocitocina Que é ótimo E aí tu fica sempre Buscando Fazer as pazes Buscando paz E cada vez cedendo mais Aos teus limites Então o teu cérebro Se acostuma A essa montanha russa De emoções De liberações hormonais Então também existe Uma mudança cerebral Que te impede De dar um passo E descobrir O que está acontecendo E é por isso Que é importante Ter ajuda A rede de apoio Sejam os amigos A família Apoio terapêutico Grupos Eu costumo dizer que Como a gente vai se isolando É importante A gente voltar A ter vida social Então grupos De dança De questões De sei lá Um instrumento musical Algum artesanato Grupos da igreja Qualquer coisa Que te coloque Em contato Com outras pessoas E tu consiga Se sentir fortalecido A partir dessa troca Fortalecer A rede de contato É muito importante A rede de apoio Que consegue tirar Você um pouco Desse estado De alerta Porque é como se você De uma certa forma Está tão acostumado Com a briga Com todo aquele estresse Que você fica Em estado de alerta E foi bem interessante Porque em um dos momentos Depois que saí Que eu consegui perceber O quanto eu ficava Tensa Perto dessa pessoa Porque eu estava Sempre esperando Alguma crítica Alguma coisa De alguma forma Você fica Em estado De tensão Que Você não percebe Naquele momento Só depois Fala Nossa Como eu estou em paz Sozinha Como que é bom A gente começa A pisar em ovos Pisar em ovos Porque tudo que nós fazemos É errado Então eu não sei Como agir Se eu vou para frente Para trás Para cima Para baixo Porque se eu for para cima Eu estou errado Se eu for para baixo Também estou errado Mesmo que eu volte A fazer esses movimentos Em uma outra ocasião Também vai estar errado Então eu passo A não fazer A depender A me submeter A controle Porque daí eu sei Que se o outro Me controla Eu tenho menos risco De ter minha independência Minha vontade própria E de ser punida por isso É como se fosse O outro Estivesse te adestrando De alguma forma Exato Porque quando ele faz Você faz o que ele quer Ah, você recebe um docinho Ah, foi isso que ele quer E recebe um docinho Se não, não Aí você acaba ficando Como se fosse Preso, né A esse jogo É, e tem as punições Que são reforçadoras Tratamento de silêncio Restrições financeiras Restrições de sexo Triangulação, né Que é o sentido De trazer outras pessoas Falar sobre o bem De outras pessoas Para se sentir inseguro Ali Ah, mas o teu colega Vai ser promovido Antes que tu Ou a minha ex Voltou a falar comigo Né Ou Sei lá Tua amiga é bonita E aí tu fica Totalmente inseguro E vulnerável E Ou mesmo assim Ó Ninguém gosta de ti Os seus amigos Estão falando mal Tua mãe falou mal E aí vai te isolando Realmente da rede de apoio Então existem Mais de sete técnicas Catalogadas aí Que impedem De tu se sentir Livre Espontânea Porque tu É sempre punida Cada vez que tu Tenta fazer isso E o que você falou De pisar em ovos É uma Bandeira vermelha Também Gigante neon Porque eu acredito Muito assim Que relacionamento Saudável É Você ser quem você é E você tá com alguém Que te incentiva Você a ser quem você é Tipo É ele mesmo Então assim Num relacionamento saudável O que eu vejo É uma dinâmica Entre uma pessoa Sendo quem ela é E sendo incentivada a ser A seguir esse caminho A sua essência E o outro também E Essa tentativa De querer ficar mudando o outro Então Se você tá num relacionamento Onde você tenta mudar O outro o tempo todo Peraí Porque Você tá se relacionando Com quem você realmente gosta E tá junto Ou com quem você espera Que a pessoa seja Algum dia A partir de promessas A partir de Um momento que foi vivido Mas o que importa O que tá sendo vivido Todos os dias Então Se isso não corresponde Se a outra pessoa Não te incentiva A você Expressar o que você tá sentindo A validar o que você tá sentindo Porque Se você pisar no meu pé E meu pé E doeu Não adianta você falar assim Ah não Mas foi só uma pisada Nem doeu Não doeu Eu tô sentindo a dor Então Não tente desvalidar Tudo aquilo que eu tô sentindo O que O que tá acontecendo Então acaba Eu acredito muito Que relacionamento saudável É isso É você Amar o outro de verdade E por quem ele é Eu vou trazer uma coisa polêmica Assim Não sei se todo mundo concorda Depois vocês escrevem aí Se concordam comigo ou não Manda Eu digo que Não é o amor Que sustenta uma relação É a admiração Porque tu escolhe alguém Ao teu lado Que tu admira E essa admiração Vai nutrindo outros sentimentos Como companheirismo Amor Vontade de estar junto Quando tu traz Essa perspectiva De relacionamento saudável Vamos simular Imagina o que a gente Tá se conhecendo E aí Essa é a Tassi E esse é o Bruno A gente começa a namorar Digo assim Tassi Mas eu só gosto De mulheres De cabelo curto Ou Tassi Eu só gosto De mulheres Que usam saia Ou que Não usem Ou usem maquiagem Ou coisa do tipo Etc e tal Se eu te conheci Assim Se eu Me interessei Por ti Assim Eu tenho que valorizar E potencializar isso Não tentar Como tu trouxe Adestrar E te colocar Numa outra caixinha Que vai te desconfigurar Então o que a gente Vê muito em relacionamentos É Na ânsia de estar Numa relação Preencher esse check list De que Agora eu namoro Agora eu casei Agora eu tenho uma família A gente se submete Ao desejo do outro E esse desejo É viciado Esse desejo É nocivo De nos mudar Eu acho que Quando a gente se encontra Com alguém A gente tem a oportunidade De evoluir Crescer Se desenvolver Se desconstruir Em alguns aspectos Mas quando tu Tenta ser desconfigurado Não é legal É despersonalizado E a admiração É isso Eu quero estar Alguém do meu lado Que eu vou super incentivar Nossa Tassi Que legal Tu tem um canal Tu fala sobre autoconhecimento Tu tem convidados Eu vou potencializar Isso em ti Não dizer assim Ai tu vai gravar hoje O dia que a gente Ia ficar junto Né Não vai Não faz Deixa de fazer Não é tão legal Pelo contrário Que maravilhoso Que tu quer que eu te ajude Quer que eu converse Com mais pessoas Te indique pessoas Para conversar contigo Então é esse o lugar Fora isso Opa Bandeira vermelha Perfeito E isso de incentivar Né Até não sei se vocês Já viram um filme Que fala muito sobre isso É É assim que acaba Um filme livro Né E assim No dia mais importante Da vida dela Onde ela foi reconhecida Onde ela estava ali Recebendo prêmio No trabalho Foi pego Uma coisa externa Para dizer Tipo É Que tirou todo o foco Do prêmio dela De tudo que ela estava fazendo E recebendo Então assim Esses momentos especiais Daquilo que você Ganha Recebe Tudo É como se realmente Nunca tivesse importância Nunca pudesse celebrar E Receber incentivo De continuar aquilo Né Tu falou de uma experiência tua Eu vou trazer uma minha Eu tinha um relacionamento Bem mais antigo Em que Eu realmente Me desconfigurei Assim Eu sempre fui Esse menino Mais mauricinho E a época A pessoa gostava De alguém Mais skatista Assim Né Mais mano E tal E aí Eu fui fazendo Esses movimentos Fui botando boné Fui usando umas roupas Diferentes E nunca estava bom E aí O que que eu Que que eu fui percebendo Foi uma época Que eu também comecei A crescer profissionalmente Comecei a me destacar Fiquei super feliz Por ter meu trabalho Reconhecido Ganhava vários prêmios E aí Nunca tinha uns Parabéns Assim Nunca tinha uma Validação Nossa Que bacana Tô acompanhando O teu crescimento Vamos comemorar Vamos brindar E eu fui percebendo Que aquilo não era legal Assim Alguém Será que eu quero Do meu lado Alguém que nunca Especificamente Nunca Vai curtir As minhas conquistas Ou vai me fazer Me desconfigurar Totalmente Enquanto personalidade Pra agradá-lo E aí Eu entendi Que não Então eu terminei Na boa Foi um término Em paz Mas entendendo Que não fazia sentido Pra minha vida Então a gente Precisa Ter esse lugar De autoconhecimento Dizendo assim Ok Um relacionamento Que talvez Não me faça mal No aspecto Violência Agressividade Maus tratos Mas talvez Não me nutra Efetivamente E aí talvez Não faça sentido Que linda É isso De trazer a consciência De como Verdadeiramente está Do que está acontecendo Verdadeiramente Além das promessas Além das projeções E ilusões Que a gente Acaba alimentando De uma forma Inconsciente Mas De olhar Para como está E fazer a pergunta É isso que eu quero Para mim Então Mesmo você Usou um exemplo De ah O cara fala Que O cara né Ou a pessoa fala Ah mas eu quero Ter filhos Tá mas E eu Eu quero ter filhos Com essa pessoa É essa pessoa Que eu quero Com o pai do meu filho Como uma pessoa Que nunca vai estar Totalmente disponível Que sempre vai estar Criticando de alguma forma É isso De fazer essa pergunta Mesmo Vale a pena É São questões Que somente Se autoconhecendo Tu consegue Frear impulsos Que são mais sociais Do que na verdade Teus Porque Concretamente É esse lugar A gente precisa Se conhecer Para entender Os nossos limites Eu digo assim Eu recebo muitos pacientes E alguns Até mais idosos Que eu brinco assim Ah mas eu gosto De churrasco Ou de sushi E as pessoas Não sabem Não tem uma resposta clara Não sei Sempre me doei Para a pessoa Para os meus filhos Para o casamento Agora eu preciso Descobrir se realmente Eu gosto de churrasco Ou de sushi E é um processo Muito incrível Porque isso A minha paciente Mais senhorinha Tem 70 anos Então assim Nunca é tarde Para fazer esse movimento Para recomeçar Para gostar de si mesmo Porque a partir do momento Que tu gosta De ti mesmo Tu atrai coisa boa Tem uma coisa Que é mega clichê Que eu amo dizer Porque eu uso Bastante analogia Em consultório Porque isso Eu tenho várias idades Vários públicos Então eu gosto De deixar tudo Muito palatável Eu digo assim Sabe aquele ditado Do cuide do seu jardim Que as borboletas Vêm atrás Nada mais certeiro Na vida assim Porque isso Quanto mais Tu estuda Tu te intera Tu agrega Tu Tu cria repertório Tu conhece mais de ti Mais pessoas interessantes Ao teu lado Vão querer ficar Vão te admirar Vão fazer questão De te trazer Para a vida delas É isso Cuida do seu jardim E uma coisa Que eu queria deixar aqui Muito claro E reforçar Para você que está assistindo Isso agora Que você merece Muito Você merece Muito Um relacionamento Alinhado com quem Você é de verdade Um relacionamento Que te incentive Um relacionamento Onde você não precisa Pisar em ovos Onde você Pode se expressar Sem medo Então Assim Existe Juro Existe Relacionamento Saudável Eu já cheguei a duvidar Mas existe Então Não deixa de acreditar Não deixa de acreditar Nisso Não Não se contente Com pouco Não se contente Com migalhas Você É Incrível De verdade Eu tenho certeza Disso Não importa O que te digam Então Busca realmente Se fortalecer Fortalecer as pessoas Se nutrir de pessoas Que realmente Estão ali por você Cuidar do seu jardim Como o Bruno disse Isso é Muito importante Então se você está vendo Se você chegou até aqui Acredita nisso De verdade Eu estou falando de coração É isso Eu vou pegar o gancho Vou dizer assim Independente do que você tenha Escutado ao longo de toda a tua vida Lá na infância Nos relacionamentos Na família Todos nós merecemos Esse lugar De ser amado De ser admirado E mesmo que isso Não seja tão constante O exercício é que a gente Consiga acreditar Então Vai conhecer lugares novos Vai se nutrir Vai se abastecer Vai fazer boas leituras Vai ver boas séries E filmes Porque concretamente Isso vai nos nutrindo Vai abastecendo Nosso tanque de amor próprio Usando a referência Das cinco linguagens do amor E quanto mais abastecido Esse tanque Quanto mais abastecido Mais a gente consegue Fazer escolhas saudáveis Para nós Seja Como a gente gasta O nosso dinheiro Como a gente cuida Dos filhos Como a gente nutre Os vínculos de amizade Que lugares a gente Quer conhecer Então isso tudo Vai virando um ciclo Virtuoso De coisas boas Mas claro Começa um tijolinho De cada vez Entenda que o objetivo maior Ele parece distante E grande Mas Se a gente transformar isso Em micrometas Que eu digo A gente vai lá Só por hoje A gente consegue Se cuidar melhor Passar um creme Comprar uma comidinha Que a gente gosta Ler dez páginas De um livro Então isso tudo Vai nos abastecendo Aos pouquinhos E quando vê Passou um ano A gente está super bem E se você Se identificou Com alguma das coisas Que foram ditas Aqui em relação A relacionamento Narcisistas Se aprofunde em estudar Isso me ajudou muito Me ajudou muito A compreender Que não era eu A culpada E que sim Tinham coisas Que eu precisava Me fortalecer E ações Que eu precisava Fazer e tomar Mas que O que estava acontecendo Ali Eu estava Presa num cenário Que pode até ser Que de forma inconsciente Eu acabei escolhendo aquilo Mas que está tudo bem Que é possível sair Então assim Estude sobre o assunto Se você Se identificou Ou conhece Alguém que está Nesse Vivendo Alguma coisa Parecida Com relacionamentos Narcisistas Entra ali no canal Vou deixar aqui Todas as redes sociais Do Bruno Para se aprofundar Ele tem Divulgado Muitos conteúdos Importantes De serem ditos Então Dar uma aprofundada Uma estudada Isso vai Te libertando Aos poucos E mesmo que E assim Não importa muito O diagnóstico Da pessoa Porque é difícil De diagnosticar o outro De você sair Colocando rótulos Nas pessoas Mas o mais importante É você se identificar Como dependente Estando dependente Emocionalmente Se você Se identificou Que você está Nesse estado De dependência emocional Busca ajuda Busca ajuda Busca especialistas Nisso Vai ajudar Muito Então Procura o Bruno Ou qualquer outra pessoa Assim Especialista Nisso Para conseguir É Sair disso Virar a página Isso Eu gosto de dizer Nem todo mundo Vai conseguir Chegar no consultório Mas existem Outras ferramentas Para a gente Conseguir Se fortalecer Primeira coisa Que eu oriento Sempre Pede socorro Pede ajuda Para os amigos Colegas de trabalho Família Cria 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 novos vínculos Se você perder Os anteriores Aos pouquinhos Porque Tu vai perceber Que a partir do momento Que tu pedir ajuda As pessoas Tendem a ofertar a mão Tendem a se solidarizar Mesmo que alguma Outra referência Tua Não tenha feito isso Não desiste Porque o tempo Vai passando Isso vai Cada vez Se acentuando mais Não tem tendência De mudar Então se conseguir Buscar ajuda Se tem recurso Busca um processo Terapêutico Para dar profundidade Para conseguir Não acelerar O processo Que ele não é rápido Mas ter um direcionamento Mais claro Do que ser feito Como pode ser feito Com base na tua história E aí isso vai Te fortalecendo Isso vai te ajudando A perceber Que existem Outros caminhos É E mesmo que você Não tenha se identificado Com esse aspecto Narcisista em si Mas você tenha visto Como dependente emocional Ou estando Em um relacionamento Tóxico Siga também Esses passos E o mais importante Eu acho que é Escolher Escolher diferente Mesmo que A princípio Você não consiga Fazer coisas grandiosas Mas é perceber O cenário Que você está E falar Opa Eu escolho Fazer diferente Então Vou buscar Fazer movimentos Agora Dentro da minha Realidade Do que eu posso Para fortalecer Essa escolha Cuidando do seu jardim Exato E nada melhor Assim De a gente Estar feliz E realizado Com o nosso momento Com as escolhas Que a gente fez Com o que a gente Acredita É isso Não importa o credo A cultura De onde está falando Assim Se tu conseguir Ter coerência E congruência Com o que tu está sentindo A grande tendência É que tu tenha Uma vida feliz Independente Em qual situação Ai que lindo Obrigada Eu acredito Muito nisso Sabe Que a gente Merece ser feliz A gente merece Estar com pessoas Que nos incentivem E que gostem Das nossas Imperfeições Entre aspas Porque todos nós Vamos ter nossas Características Melhores E piores Mas é tão bom Estar com pessoas Que gostem De você De verdade Que estão ali Por você Exato E não ter medo Também de Se afastar De pessoas Que realmente Não te nutrem Que não fazem sentido Te criticam E etc e tal Porque isso A gente é apegado A gente é apegado Ah meu amigo De infância Fulaninho Meu pai Minha mãe Como é que eu vou Me afastar E aí a gente Fica alimentando Esse relacionamento Abusivo Tóxico Porque Tem receio O que vão pensar Se eu fizer Se eu me afastar Enfim Sente culpado Também por fazer Esse movimento Mas eu digo É um ato De sobrevivência Se afastar Muitas vezes Quando possível É escolher Você mesma E não a outra pessoa É Por isso que os limites Precisam estar bem claros Dever de casa Aprender a dizer não É importante Não se sentir na obrigação De ceder o tempo todo De ajudar o tempo todo De ofertar algo seu Seja o financeiro Ou o tempo Ou qualquer coisa Do tipo Buscando uma recompensa Então vou me sentir amado Se eu fizer isso São questões aí Bem complexas Mas que a gente A partir do momento Que a gente começa A olhar para si As respostas vão vindo Muito 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 obrigada Por estar aqui Falando desse tema Que é sensível Não é fácil Mas é muito importante Obrigada pelo seu trabalho De estar expondo E compartilhando também Para o mundo Esses conhecimentos E eu acredito muito Que conhecimento É uma virada de chave E contribui Faz com que a gente Crie consciência E consiga olhar Para os cenários De formas diferentes De outras perspectivas Então obrigada Mesmo De verdade Eu adorei o convite Estou aqui Super feliz Acho que nem foi pesado Porque a gente trouxe Leveza Para esse momento Eu amo Poder contribuir E compartilhar Porque eu acho que Realmente é um tema sensível Super importante Para a gente cuidar melhor Dos nossos relacionamentos E quando quiser Que eu venho de novo Venho tomar um chazinho Um aguinho Um bolinho Pode me convidar Está convidadíssimo Obrigada Obrigado Comenta aqui O que vocês acharam Desse tema Se vocês conseguem Se perceber Nesse cenário Encaminha esse vídeo Para quem você sabe Que está passando por isso Como um apoio De que sim É possível Sair de tudo isso Sim Por mais que a mudança Pareça muito distante Ela é possível Ela é real E vai dar tudo certo Tamo junto Você não está sozinho Então é isso Te desejo Todo o meu amor E se você ainda não é inscrito No canal Se inscreve aqui Para acompanhar mais vídeos Sobre ferramentas De autoconhecimento O autoconhecimento Ele salvou a minha vida Mudou a minha história Assim A minha jornada Trouxe força Para quem Eu sou Então Espero que te ajude também Espero que te ajude Nesse seu processo Que igual o Bruno falou Que é um Pode ser leve E divertido Nunca é tarde Deixa eu experimentar Fazer novas coisas E me perceber E está tudo certo nisso Eu sempre digo O conhecimento nos protege Então quanto mais A gente conseguir saber Sobre esses temas Se proteger Obrigada 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 a você Que está aqui E te vejo No próximo episódio Obrigada